Música Faltam poucas horas para o Nova Lima Beer Fest começar E o evento promete render até a madrugada Música Tudo pronto, graças a Deus 100% da estrutura, montagem toda prontinha Só esperando o público chegar e curtir os 3 dias de Nova Lima Beer Fest 2018 Além da cerveja artesanal, a galera vai poder se deliciar com o chopp de vinho E quem ainda não garantiu a entrada pode ficar tranquilo Pode vir gente, na portaria do evento vai estar vendendo copo ainda a 10 reais Pode ficar tranquilo, vai ter copo para todo mundo, não vai faltar copo nessa festa O lema é aproveitar o som da banda Plano B, que sobe ao palco a partir das 8 da noite Em seguida, vem a OTN e quem encerra os shows hoje, às 11 e meia, é a Maverick E mesmo se São Pedro não der uma forcinha, a diversão é garantida Lembrando que os portões abrem a partir das 6 da noite O evento é 100% coberto, tá gente? Já está o São Pedro mandando água para a gente ir, mas é bom refrescar Não tem perigo de molhar o cabelo as mulheres, né? Tem perigo de molhar o cabelo, mas não vai molhar o cabelo Pode vir, porque é 100% coberto Música Música